Meus amigos, amigas, seguidores do canal, você também chegando aí pela primeira vez, peço a todos vocês que, gente, por favor, assista o vídeo até o final. Se você não tiver tempo, estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, deixa lá a câmera do mado lá, mas ouve, eu vou passar informações importantes, que vai tirar, com certeza, a sua dúvida em relação a essas duas cédulas, e você também pode me ajudar, compartilhe com pelo menos cinco pessoas, espalhe essa corrente do conhecimento, essa corrente do bem, tem muita gente que entra aqui no canal, pergunta, mas muita gente perguntando sobre essas cédulas, perguntando quanto paga, qual é o valor, e pega cédula, mistura no tempo errado, essas cédulas são de momentos diferentes do cruzeiro, bem próximas, mas de momentos diferentes, cada uma faz parte de uma coleção separada, e eu vou mostrar isso para vocês, por isso que vai ser importante você estar nesse vídeo, porque você vai ver em qual coleção do cruzeiro, ela está relacionada. Então, muita gente fala sobre a cédula do Barão Cabeção, por que cabeção? Por causa que a testa vai lá em cima, né? E essa aqui já não vai, não é a mesma cédula, ela foi, uma delas foi reaproveitada, tem pequenas diferenças na cor aqui, ó, isso aqui é marrom, né? Isso aqui é cor de abóbora, mas a cédula é reaproveitada. Então, estou aqui para mostrar a vocês, muita gente fala, ah, que a cédula, é comum você chegar numa loja, numa barraca, quando o cara tem uma cédula do Barão Cabeção, ah, essa cédula é a mais valiosa de todas, o cara quer vender por valores, né, altos, porque espalhou, que essa cédula do Barão Cabeção vale mais do que essa, mas vou provar para você que não. Depende de tudo, sabe de que que é? Depende de um número chamado número de série. Número de série, número de série, está aqui, que são esses quatro números aqui da esquerda, então essa aqui é a série BB 527, essa aqui a série AA 2307, está tudo a ver com a série, número de série. Também aqui é a assinatura, ó, presidente do Conselho Monetário Nacional, e aqui, se você verá, tem outra assinatura bem pequenininha aqui, ó, ó, duas assinaturas. Eu vou mostrar para vocês que dentro dos seus números de série tem cédulas valiosas do Barão Cabeção e também tem cédulas valiosas aqui do Barão que dizem que é normal. Só que a cédula mais valiosa é essa aqui, tem uma série dessa aqui, não estou falando que é essa aqui. Aqui tem uma que vale 17 mil reais, aqui tem uma que vale 20 mil reais, mas em estado flor de estampa, tá, e tem que ser aquele número de série que eu vou mostrar. Então primeiro eu vou mostrar o seguinte, essa primeira cédula aqui, ela faz parte, deixa eu diminuir o zoom aqui, ela faz parte desse jogo de cédulas aqui, deixa eu botar na ordem aqui. Então começou, ó, um cruzeiro, aqui tem tudo flor de estampa, tá, a sequência, um cruzeiro, ó, cinco cruzeiros, ó, dez cruzeiros, vão pelo segundo, aquele é do primeiro, do primeiro, cinquenta cruzeiros, machado de Adorno do Afonseca, cem cruzeiros do Floriano, quinhentos cruzeiros, né, cédula comemorativa dos cento e cinquenta anos da independência, esse aqui de mil e cento e setenta e dois, e por último a cédula do Barão Cabeção. Então ele faz parte desse grupo de cédulas aqui. Já esse outro aqui, ela foi reaproveitada. Então essa aqui teve estampagem em 1978, 1979 e 1980. Já essa aqui é a partir de 1981, depois teve 83, 84, 85 e 86. Então essa aqui faz parte desse sequencial aqui, ó. Isso aqui é cruzeiro dos anos setenta, isso aqui já é o cruzeiro dos anos oitenta, embora que circularam juntos, cruzaram, tá, cruzaram. Mas então, vamos ver aqui, vou botar ela lá pra trás, deixa eu botar aqui na ordem. Então veio a cédula de cem, duque de Caxias, de duzentos da princesa Isabel, de quinhentos do Marechal de Adorno da Fonseca, aí veio a de mil. Do Barão, reaproveitada. Aí veio a de cinco mil do Castelo Branco. Então teve essa série de cédulas parecidas. Todas aqui com essa parte oval aqui, ó. Aí na sequência, mudaram um pouquinho na sequência, né. Aí veio a cédula de dez mil cruzeiros do Rui Barbosa, cinquenta mil cruzeiros do Oswaldo Cruz, e cem mil cruzeiros Juscelino Kubitschek. Então, veja aqui, essa cédula aqui do Barão, tá no meio dessas daqui. Então agora vamos para os valores dessas cédulas, vou mostrar a vocês. Viu como é que o vídeo tá, valeu a pena você chegar até aqui? Muita gente não sabia disso. 90% das pessoas que abriram esse vídeo aí, com certeza, não sabia dos detalhes que eu passei. Então, acho que vale a pena você dar aquele like pra mim. Agradeço antecipadamente esse like. Esse joinha como se fosse uma carta de referência do vídeo pra plataforma. Então vamos aqui, ó. Lembra que eu falei número de série? Ó, tá vendo assim que vale dezessete mil? Ela faz parte da primeira cédula de 1968, assinada por Mário Henrique Simons e Paulo Lira. Então a cédula normal, 001 a 665, vale em torno de quarenta reais o OMVC, cento e sessenta soberba, seiscentos um flor de estampo. Essa cédula de reposição que, deixa eu mostrar uma aqui, eu tenho de um cruzeiro, deixa eu ver. Cédula, em vez de ter, aqui do lado tem um asterisco, chamado cédula de reposição, tá vendo? Isso aqui tem um asterisco aqui, e tem aqui embaixo. Então, quem tiver essa cédula aqui, cédula do barão, 01, com asterisco ela vale, ó, mil quinzentos e cinquenta MBC, cinco mil e quinhentos soberba, dezessete mil a flor de estampa. E as demais, vale, ó, a maioria vale trinta reais, ninguém vende a moeda dessa por menos de trinta reais, quarenta, cinquenta reais, aqui no Rio de Janeiro tem cinquenta reais uma cédula dessa. Esse aqui é o catálogo de Minas Gerais, quarto de São 2024, tá? Mas aqui no Rio essa cédula é cinquenta reais mais ou menos. E as de reposição aqui vale mais. Deu pra ver? Então a cédula realmente valiosa é essa aqui, ó, de reposição. Agora vamos pra outra, ó. Teve cédula de setenta e oito, setenta e nove, oitenta. Aí a partir de mil ecentos e oitenta e um, ó, a partir de mil ecentos e oitenta e um, fica uma cédula de dez rupia da Índia, na época de ocupação japonesa. Cédula linda, né? Então essa aqui, ó, a partir de mil e novecentos e oitenta e um. Elas valem bem pouquinho, porque a tiragem foi maior. Elas valem realmente menos do que as cédulas do Barão em condições normais. Porém tem uma aqui, ó, série, a de mil e novecentos e oitenta e três. Série. A.A. Mil. Oitocentos e noventa e quatro. E mil oitocentos e noventa e seis. Pouquíssimas cédulas. Vale. Dois mil e trezentos e cinquenta e um MBC. Nove mil e novecentos, né? Uma soberba. Vinte mil, uma flor de estampa. Tá? Cédula de mil e oitocentos e oitenta e três. Mil oitocentos e noventa e quatro. A mil oitocentos e noventa e seis. Então aí está tudo o que vocês precisavam saber sobre essas cédulas do Barão. Cédula de mil cruzeiros. Mil cruzeiros do Barão. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço. E aguardo que vocês juntem no próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.